E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com mais um vídeozinho PVP, maluco, moroto, esperto, malaco de Dark Souls 3, jogando nas arenas de Firelink, Shrine e Duelo de Mortos-Vivos, mais bombado do que nunca. Tô no PC, personagem da vez, é o Roshinok, aquele que encanta e canta nas manhãs de verão de nosso canal. Nível dela tá em 126, 38, Fortitude 35, Vitalidade 25, Força 38, Destreza 34 e Fé. Em 15, para que possamos fazer o cosplay mais que épico de Cavaleiro Anelado, agora a outra versão desse mobzinho da DLC The Ringed City. Hoje eu tô usando a lança do Cavaleiro Anelado mais 5, 220 de dano físico, base mais 160 das escalas de acordo com a nossa Força e Destreza. Aqui tem roupadas, dano de fogo 22 mais 1, quanto é que vai ficar o total segurando em uma mão? 403. E quando eu uso o poder de especial, ela dá uma bufadinha, fica de fogo 510, segurando em duas mãos e segurando em uma fica quanto? 493. Maravilhosa! Tem escala melhor em Força, como a gente tá vendo, precisa de 15 de Força e 17 de Destreza pra empunhar. Tô com o Escudo Grande de Cabeça de Dragão mais 5. A outra versão do Escudo que eu usei no último vídeo, ele tem o poder de ataque ali, ó, 264 mais 93. A escala melhor em Força, precisa de 35 de Força e 15 de Fé pra empunhar. Aproveitando que eu tive que colocar esses 15 de Fé, eu coloquei o Talisman de Luz Solara e vou usar o Milagre Reabastecimento. Tô com toda a armadura de Cavaleiro Anelado. Anelado, Anel do Favor mais 3, Ravel mais 3, Leão e Anel de Clorant mais 3. Vamos dar uma respirada porque nesse começo eu tive que dar uma detalhada melhor na build aí pra quem já quiser fazer uma semicópia maluca oficial da Copa 2028. Pode ficar à vontade porque vai funcionar, fica bem legal essa build. Eu fiz vários e vários testes, fiquei upando cada um dos atributos de um jeito ou de outro até chegar nesse esquema aqui no nível 126, né? Menos que isso, ali no 120 eu não consegui ficar tão bom. É isso aí, Nida Ye. Esse aqui é chinês, nome de chinês Nida Ye. Bom, como vocês viram, eu tenho que sempre dar uma bufada no começo, né? Senão não funciona. A arma já fica um pouco mais forte. Eu recupero a mana como sempre. Ele é bem esperto. Não sei se ele vai tentar me aparar ou o quê. Eu sei que seria bom usar já o escudo aqui. Pra tirar o equilíbrio dele. Vixe, eu fiquei com o equilíbrio aumentado. Rapaz, esse cara vem pra cima mesmo, hein? Tome, defendeu demais. Parece que ele não vai tentar um parry. Eu achei que ele ia tentar. 468 de hit. My God do céu. Pode ser agora na biriba. Tá vindo caçar o famoso backstab. Não, o parry, o backstab. Ele tá tentando caçar qualquer coisa, né? Eu que não vou ser besta de cair no parry. Ai, ai, ai. Não é que ele tá conseguindo dar uma virada aqui. Ele é bem fanfarrão. Ele veio pra frente, veio pra trás. E derrotado. Ele deu uma empolgada ali no final. Veio com tudo. Eu não sei, mas o Nidae parece que ele tá fazendo algum tipo de desafio. Porque a arma dele não tava sugando tanto. A não ser que a minha defesa esteja tão boa a ponto de neutralizar tanto assim do ataque dele, né? Não sei, não sei. Eu sei que não sugou muito as espadadas dele, não. E talvez tenha me ajudado bastante aí o reabastecimento. Milagrezinha aí que fica regenerando o meu HP conforme o tempo. Só pode ser uma coisa dessa. Não é possível. Eu tô bastante empolgado aqui com essa arma. Porque desde quando ela saiu, desde o lançamento da Ringed City. Eu gostei mais. Foi dessa arma aqui. Vocês podem ver lá no vídeo que eu testei ela. Onde eu testei a espada do Cavaleiro Anelado. E também essa lança. Que foi a arma que eu mais gostei de todas. Bem interessante mesmo. Tentando vir pra cima do Bicho. Vamos lançar de novo aqui o esquema. Boa. Ficou pra acertar bem. Ele tá apostando no milagrezinho. E não é que tá dando certo? Só no milagrezinho mesmo? Olha, ele tá meio que nunca me atacando. Pra trás aqui da parede. Porque esse cara é um confarrão. Ih, sofreu de lag. Sofreu um hit de lag. Que eu vi. Opa. Aí fim. Ele ainda não me atacou direito. Ele não me atacou com a arma da mão direita. Ele só ficou fazendo a flechinha de raio. Eu não entendi o porquê que ele fez isso. Talvez ele achasse que eu tinha alguma vantagem. Por estar com o escudão. E por estar com uma arma um pouco rápida. Não entendi. Ele poderia ter ganhado facilmente com o combinho. Do crucifixo do rei louco. Que eu tô ligado que é uma arma de dois hits. E já me matava ali. Partido a metade do meu HP. Bem estranho mesmo, hein pessoal? Eu quero agradecer aí todo mundo que tá apoiando o canal. Entrando aí no ano de 2018 com todo o pique. Eu tô bastante feliz aí com o retorno que o canal tá dando. O pessoal sempre sugerindo build. Sempre interagindo. Sempre falando comigo. Mandando mensagens de apoio. E de dicas, sugestões. Poxa pessoal, eu fico muito feliz aí. Da gente ter conquistado tudo isso juntos. É muito lindo mesmo. Hoje ter esse canal maravilhoso aqui que eu posso contar com vocês. Vocês podem ter certeza que podem contar comigo mesmo. Qualquer coisa aí. Tamo junto pessoal. Uou! Vamos aqui matar o Greed. Ou não, né? Rapaz. Poxa, que negócio bugado. Ele tentou me dar um parry. O Greed é o cara do parry. Vamos tomar um certo cuidado. Opa! Pra isso que serve a minha Weapons Art. Vocês viram ali? Boa, não? Ela dá um stun no cara que... My God do céu. Tome! Vai vir com essa farrão Ratesword aí que você vai ver. É, como é que vai dar parry? Na minha corridinha, hein? Safadão! E agora, hein? Olha, quase me pegou pelas costas. E derrotado, o Greed. Ele tava com uma build muito mais capelona aí. Vocês viram, né? A farrão Ratesword faz tempo que eu não uso, mas eu tô ligado. Qual que é a fita dela? Ele só vem ali no L1. E ele tava esperto no parry. Por isso que eu não insisti na Weapon Art, não. Porque uma hora ou outra, vocês podem ter certeza que eu ia ser surpreendido. Apesar de ser muito bom, o pessoal já pegou o tempo de parry. Aí que tá o detalhe. Tem que tomar uma certa cautela aí nessas horas. Evitar quando eu tiver usando lança. De ser muito óbvio. De correr pra cima do cara dessa forma. E já dar um R1. Fazer desse jeito aqui, ó. Não faça isso, pessoal. Não faça isso, porque isso é parry na certa. É quase na certa. Se o cara estiver ali naquele esquema que tava o último adversário. Não faça isso. Porque você vai tomar em Lorabicó. Vamos aqui mais uma. De novo telhado de lote. Faz tempo que eu não vim aqui. Ih, é Shen Wan? É o mesmo cara? Será? Eu não lembro o nome do último. Eu acho que não, porque ele tá com uma atitude meio diferenciada, não? É, não sei. Não sei se ele tá na mesma ou não. Vamos começar, hein. Ih, rapaz. Se lascou. Vamos ver. Ele vai tentar a mesma coisa de novo. Como é que o meu golpe não pegou, rapaz? E agora, hein? Preciso de mana. Não. Ele vacilou. Ele vacilou, porque tinha como combar. Ele não acreditou no combo. Demorou um pouco para fazer a continuação. Chupa que é de ouro. He he. Oh, não. Minha biriba não acertou. Vai, biriba. Derrotada, Shen Wan. Eita nóis. Maluquice total. Mais uma vez, roxinol cantando como o passarinho tem que cantar. Boa, roxinol. Gostei de ver. Bom, já deu para entender o funcionamento da nossa linda e bela lança de cavaleiro anelado. Se vocês quiserem, depois eu faço mais um vídeozinho com ela. Não precisa ficar alongando muito, porque... Meu Deus, né? Uma arma dessa aqui não precisa nem de descrição. Ela é simplesmente maravilhosa. É uma das minhas armas preferidas do jogo. Ela tem tudo aí que uma arma boa precisa. Tem o range alto. É rápida. Gasta um tanto relativo de estamina, que não é tanta coisa assim. O poder especial dela. Não tem nem o que falar. Linda. Tem um buff que já está inserido nela mesmo. Nossa, eu só tenho... Rasgação mesmo. Eu só tenho o que elogiar essa arma. É 10 de 10 com toda certeza. Essa aqui... Eu tiro o meu chapéu, meu povo. Vamos lá para a última. Gorsha. É o Gorsha. O apresentador da band. Gorsha. Ai. Esse me pegou, hein? De calça abaixada. Vamos tentar de novo? Nossa, ele conseguiu fugir. De uma forma extremamente estranha, não? Sai de mim, capiroto. Aqui só de boa. Ele está vindo pelas costas. Não estou entendendo qual é o equilíbrio desse cara. Ele está com equilíbrio fora do normal. Ele não pega Stag de forma alguma. Olha lá. Sai de mim. Tacar uma biriba só para brincar. Olha. Vixe. Eu não consegui acertar um cumbum nesse maluco. Como assim? Calculou errado o tamanho da minha lança. Só pode. E derrotado o Gorlax. Foi de boa. Foi de boa. Ele estava bem atento. Mas vocês viram aí que a lança é nervosa. A lança é nervosa. Ainda mais com esse escudo aí. Tive uma chance de conectar um golpe. Depois do especial do escudo. Mas não deu. Mas tudo bem. Tudo bem. É a vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou desse vídeo, não esquece de apoiar o canal sempre. Deixe o joinha. Deixe o favorito. Comentário bonito. Se inscreve no canal se não está inscrito. E deixem sugestões de builds aí para eu fazer. Beleza? Forte abraço a todos. Rocha e Novo ficando por aqui. E embora. Até a próxima. Falou. E tchau.